Hoje nós vamos dar a segunda catequese de espiritualidade bíblica sobre o livro do Génesis e vamos continuar a profundizar o texto do primeiro e segundo capítulo. Agora vamos ainda abordar mais uma vez a criação antes do pecado original do homem e nós vamos começar a nossa meditação através de uma pequena leitura do Evangelho de São João capítulo 1 versículo 1 a 4. No princípio já existia o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo começou a existir por meio dele e sem ele nada foi feito. Portanto, estes quatro primeiros versículos, São João apresenta-nos duas realidades. Primeiro, a vida dentro, no interior da Santíssima Trindade. Nos dois primeiros versículos, no princípio já existia o Verbo, portanto, o Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, ele no princípio significa desde toda a eternidade, ele já existia. O Verbo, o Filho estava com Deus, estava com o Pai e o Verbo é, era Deus. Portanto, o Verbo é da mesma natureza que o Pai, portanto, ele estava no princípio com Deus. Portanto, estes dois primeiros versículos apontam a divindade de Cristo e a igualdade entre o Pai e o Filho. A segunda realidade é, esta vida divina é tão abundante, é infinita, é superabundante, que Deus quis, completamente livre, derramar esta vida fora de si, chamando à existência todas as coisas. Tudo começou a existir por meio dele, significa que o Pai criou todas as coisas através do Filho, por meio do Filho e sem o Filho nada foi criado. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Portanto, nós vemos, no versículo 3 e 4, este ato sublime do amor completamente altruísta de Deus, sem ninguém o obrigar, sem nenhum constrangimento, Deus, por amor, decide chamar à existência todas as coisas. Portanto, a primeira pergunta que nós podemos fazer é esta, como será esta relação entre as três pessoas da Santíssima Trindade? Como será o diálogo que existe entre eles? E a teologia, no seu tratado sobre a Santíssima Trindade, claro que isto é uma explicação muito pobre em comparação à realidade, mas é dentro daquilo que nós somos capazes de atingir com a nossa pouca inteligência. Portanto, segundo o dogma da fé, a segunda pessoa da Santíssima Trindade procede do Pai. Procede do Pai por geração intelectual. O que é que quer dizer isto? O Pai concebe de si próprio uma ideia e esta ideia é uma pessoa idêntica ao Pai que reflete o Pai em todas as suas perfeições, em todas as suas beleza, harmonia, imensidade, poder, tudo. Portanto, o filho é uma exata imagem do Pai. Tudo o que o Pai tem, o filho tem. Portanto, o filho procede do Pai, foi gerado pelo Pai, mas é uma geração intelectual. Deus concebe uma ideia de si próprio. É isto que nós dizemos no Credo, o Credo Grande da Santa Missa, creio em um só Senhor Jesus Cristo, filho unigénito. Unigénito quer dizer filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Portanto, o Pai não criou o Pai. Se o filho fosse criado, o filho seria uma criatura do Pai, mas não é. O filho foi gerado pelo Pai. Isso é isso que nós dizemos, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que é que quer dizer consubstancial? É da mesma substância, é da mesma natureza que o Pai. O Pai é de natureza divina, o filho é de natureza divina. Se nós olharmos para a criação, os animais, os animais só podem gerar seres idênticos a si próprios. Um gato só pode dar gatinhos. Mesmo que uma gata tenha as suas crias dentro de um forno, as crias não são biscoitos, são gatinhos à mesma, mesmo que nasçam num forno. Nós, seres humanos, geramos seres idênticos a nós próprios. Seres de natureza humana. O Pai gerou o filho, que é da mesma substância que o Pai, é da mesma natureza divina do Pai. E como diz o credo, o Pai é Deus, o Filho é Deus de Deus, Pai. O Pai é luz, o Filho é luz da luz. O Pai é Deus verdadeiro, o Filho é Deus verdadeiro do Pai. Por isso, vemos que o Filho é realmente, é como se o Pai se visse espelhado completamente no seu Filho. Tudo o que o Pai tem, o Filho tem. E entre os dois, o Pai realmente contemplando-se no Filho e o Filho no Pai, neste diálogo íntimo entre os dois, é aspirado, é superado, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o amor do Pai e do Filho. Enquanto que o Filho procede do Pai, o Espírito Santo é aspirado pelo Pai e pelo Filho como um só princípio. E realmente é isto que nós também dizemos no credo. Crê no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho e que o Pai e do Filho é adorado e glorificado. Portanto, nós vemos que esta relação de amor entre as três pessoas, portanto, produz uma felicidade tão grande que só de ver Deus enquanto Deus, no seu relacionamento entre si, só contemplar a essência divina, já isto faz o céu ser céu. E esta glória íntima da Santíssima Trindade, ninguém pode nem aumentar nem diminuir, porque Deus a tem porque é Deus. Mesmo antes da criação existir, Deus já tinha esta glória infinita, este amor infinito, esta vida superabundante que circula entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz que a felicidade que produz, a maravilha que produz a Santíssima Trindade nos santos e nos anjos é algo que nunca nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, a esta contemplação direta de Deus, nós chamamos a visão beatífica, aquela visão que produz o gozo da bem-aventurança. Portanto, esta glória íntima da Santíssima Trindade é inalterável. Contudo, Deus, quando chama à existência de todas as criaturas, chama à existência de todas as criaturas para enchê-las com os seus dons, com a sua vida, com as suas perfeições. E as criaturas, vendo-se tão ricamente adornadas, isto provoca na criatura uma resposta de amor. Nós dizemos e dizemos muito bem, amor com amor se paga. A criatura, ao estar cheia de Deus, só pode responder a este Deus criador, a este Deus generoso, que sem precisar de nós chamou-nos à existência, sem nos perguntar. Ele quis logo encher-nos das suas graças, das suas bênçãos, dos seus dons. Até, inclusive, ele deu-nos a graça santificante para que, através dela, pudéssemos fazer logo o primeiro acto de amor. Por isso, as criaturas, ao responderem, ao glorificarem, ao louvarem, ao bem-dizerem o Senhor, as criaturas provocam uma glória externa à glória íntima da Santíssima Trindade. E é esta glória exterior à Santíssima Trindade que pode ser aumentada ou diminuída. Por exemplo, a resposta que todos os anjos davam ao Criador antes da separação. Era uma. Porque eram todos os anjos a louvarem bem e dizerem, a glorificarem o Senhor. Quando uma terça parte, o que é que quer dizer isto? Entre cada três, um caiu fora. Portanto, esta terça parte imudeceu, ficou muda no louvor a Deus. Portanto, entre os coros dos anjos, houve uma parte que imudeceu, que já não deu a Deus a resposta. Portanto, dentro do mundo angélico, criou-se um vazio. Apesar de dois terços continuarem a dar a resposta a Deus, mas um terço deixou de dar. Como também, na humanidade, logo que a humanidade se separou de Deus, perdemos a graça original, perdemos a semelhança com Deus, perdemos a vida sobrenatural, perdemos a graça santificante, por isso nascemos neste estado de indigência, que é preciso novamente o batismo para readquirirmos. Nascemos com a imagem de Deus, mas não com a sua semelhança. E é o batismo que nos restitui a vida sobrenatural e a graça de Deus. Por isso, vocês vejam, esta glória exterior a Deus é que pode ser aumentada ou diminuída. Por isso, alguns santos tinham como lema da sua vida tudo o que eu fizer que seja para a maior glória de Deus. Portanto, eles esforçavam-se por fazer tudo com a máxima perfeição para dar a Deus a maior glória possível. Se nós pensarmos duas pessoas humanas, uma trabalha o máximo que puder para dar glória a Deus e outra tem uma vida mediocre. Claro que um dá mais, glorifica mais o Senhor do que o outro, que leva uma vida mediocre, uma vida morna, uma vida mais ou menos. Por isso, há uma diferença de resposta ao amor de Deus. Portanto, a criatura pode dar mais ou menos. Mas isto não altera, mais uma vez digo, a glória íntima da Santíssima Trindade. Isto é, como podemos dizer, uma glória exterior à Santíssima Trindade, uma glória de acréscimo que a criatura dá livremente ao seu Senhor e Deus, vendo-se enriquecida com todos os dons. e o livro do Gênesis começa com estas palavras. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Portanto, aqui, céu e terra, o credo nos explica, são todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, Deus chamou à existência, em primeiro lugar, os anjos, com uma natureza puramente espiritual, uma natureza diferente da natureza divina. Em Deus, só existe três pessoas, mais nenhuma. E, de uma natureza diferente da natureza divina, Deus criou os anjos. seres pessoais com uma personalidade própria, cada um tem a sua personalidade, com uma inteligência racional, capaz de conhecer a Deus a si próprio e os outros e, conhecendo, é capaz de amar ou odiar. Portanto, isto foi durante a prova. Portanto, eles podiam, conhecendo a vontade de Deus, podiam aceitá-la ou rejeitá-la. Podiam continuar a amar a Deus ou odiar a Deus com a sua vontade própria livre. e depois dos anjos, Deus criou todo o universo material e, por último, Deus criou o ser humano pela força da palavra faça-se. E, segundo a tradição e, ao mesmo tempo, segundo a Sagrada Escritura, baseando-nos no hino dos sete dias, os anjos foram criados no primeiro dia que foram chamados todos de uma vez. Deus não continua a criar anjos, não. Deus só criou no princípio os anjos todos, o seu número completo e criou-os pela força da palavra faça-se a luz. E a luz foi feita e Deus viu que a luz era boa. Portanto, todos os anjos saíram das mãos de Deus bons e, durante a prova, houve uma parte que se separou e perderam o seu estado de graça original, perderam a sua luz e, por isso, continua o escritor sagrado, Deus separou da luz as trevas, portanto, Deus confirmou a opção dos anjos maus, por isso, não houve lugar mais para eles no céu e, aos dois terços dos anjos fiéis, Deus deu-lhe duas coroas. A primeira é a visão beatífica, é a maior de todas, de poder ver Deus face a face, de poder contemplar Deus enquanto Deus e isto produz nas criaturas uma felicidade que não podemos imaginar. E esta felicidade une a criatura de tal maneira a Deus que ela não pode e não quer outra coisa que a vontade de Deus. E esta união tão perfeita e tão plena dá à criatura a graça de ela nunca mais poder pecar. portanto a sua união com a vontade de Deus é tão plena que a criatura não quer outra coisa senão a vontade de Deus. E vocês sabem que o pecado é exatamente a nossa vontade se opõe à vontade de Deus aos mandamentos de Deus. E estes anjos Deus os ordenou no céu em nove coros segundo que nos diz a Sagrada Escritura e há uma parte dos padres da igreja que não divide os anjos em nove coros mas em duas partes. Uma parte dos anjos estão ao serviço de Deus diante do trono de Deus e outra parte dos anjos estão ao serviço da humanidade por exemplo os três coros mais pequenos que estão mais próximos de nós. Portanto estas primeiras criaturas foram chamadas à existência exatamente foram chamadas à existência com esta natureza puramente espiritual eles não têm nenhuma ligação à matéria não têm por isso quando os anjos por exemplo se manifestam aos homens na Sagrada Escritura se eles se apresentam com uma certa forma é pura condescendência dos anjos ou de Deus para connosco porque se o anjo se apresentasse tal como ele é nós não podíamos vê-lo com os olhos da cara com os olhos da alma sim mas com os olhos da cara não porque o anjo é puro espírito e então vemos que depois da criação dos anjos da sua prova fazendo também um resumo a prova dos anjos em que consistiu a prova dos anjos portanto a prova dos anjos Deus revelou aos anjos os seus planos primeiro Deus revelou que o seu filho vai habitar no meio da criação material e vai habitar tomando a natureza humana não a natureza angélica a natureza humana segundo se o homem pecar se o homem se separar de Deus o filho de Deus feito homem vai dar ao homem ou ser à humanidade uma segunda chance através da obra redentora terceira o filho de Deus vai entrar na criação como homem utilizando uma mulher claro que Deus podia entrar no nosso mundo de mil maneiras mas ele quer entrar no mundo utilizando uma mãe como nós e vemos que em dignidade a mãe do verbo é superior aos anjos apesar do filho de Deus se fazer homem numa natureza inferior aos anjos os anjos não estão dispensados de o servir nesta natureza tão inferior e o Deus feito homem redentor que se aceita todas as contingências da nossa natureza humana excepe do pecado portanto o filho de Deus vai seguir um caminho de humildade vai seguir um caminho de pequenez e a imitação do verbo aqui está o quarto ponto os anjos são chamados a servirem o homem são chamados a ajudarem o homem a regressar novamente a casa do pai por isso Deus quer também para os anjos a imitação do seu filho Deus quer para os anjos também um caminho de humildade e de serviço isto foi os quatro pontos da prova dos anjos e claro que Deus revelou o seu plano e não deu mais explicações com toda a certeza que entre os anjos aconteceu o que acontece connosco porquê porque é isto porque é que Deus faz isto porque é que Deus faz aquilo e vocês sabem quando o nosso orgulho quer saber de mais a gente cai nas trevas e por isso quando o amor de Deus é incompreensível a resposta mais correta é logo imediatamente um ato de fé não compreendemos senhor eu creio eu continuo a crer mesmo que eu não entenda eu continuo a crer no teu amor na tua bondade na na tua providência que queres o melhor para mim mesmo que eu não entenda um ato de fé é maior de todas as respostas à incompreensibilidade do amor de Deus quando o amor de Deus incompreensível bate-nos à porta quanto mais dissermos porquê 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 menos sabemos porque cada vez que nós dizemos porquê aumenta as trevas na nossa inteligência ficamos cada vez mais obscurecidos e e e por isso esta este amor incompreensível se a criatura se a tem no porquê 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 quer saber quer saber porquê 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 isto pode levar até ficarmos zangados com Deus revoltarmos contra Deus e virarmos as costas a Deus foi isso que realmente aconteceu com os anos portanto vemos que segundo até onde vai a revelação divina é este o resumo da portanto da realidade dos anjos e Deus criou o todo o universo criou do menos perfeito ao mais perfeito portanto o mundo mineral as terras a terra com todo com tudo que a compõe e a terra serve de suporte às plantas ao mundo vegetal e o mundo vegetal serve de suporte ao mundo animal e como coroa do reino animal Deus criou por vontade própria o ser humano e o ser humano possui em si algo que Deus lhe deu diretamente este sopro de vida que Deus soprou nas narinas do homem e que ele se tornou um ser vivente este sopro de vida é a sua alma racional que anima o corpo inteiro cada uma das suas partes cada um dos seus órgãos e também dá ao homem esta capacidade de conhecer a Deus relacionar-se com Deus conhecer-se a si próprio e conhecer o outro que habita comigo portanto este conhecimento tal como os anjos leva-nos a amar a amar portanto aquilo que a gente conhece o bem nós queremos possui-lo através do nosso amor e portanto nós podemos fazer uma pequenina ideia como seria a criação antes do pecado original até o livro do profeta Isaías tem uma profecia que fala do tempo messiânico onde Deus vai restituir a criação a harmonia original a ursa pastará com a vaca o portanto o leão e o boi comerão juntos o menino poderá pôr a mão na toca da víbora portanto não há há uma harmonia entre os seres e não há nada que possui a morte não era preciso como a gente vai ver na semana que vem não era preciso matar para comer e realmente a criação que possuía esta perfeição esta harmonia este equilíbrio original tinha no homem a sua resposta consciente portanto o ser humano era a ponte entre a criação e o criador racionalmente conscientemente o homem louvava adorava glorificava bem dizia agradecia a Deus em nome de todas as criaturas portanto o homem quando dizia sim a Deus louvando glorificado este sim abragia era feito em nome de todas as criaturas do universo material mas também quando o homem disse não como a criação estava unida ao homem vemos que o não do homem atingiu toda a criação portanto toda a criação sofre todas as consequências do pecado original todas as consequências do pecado original que existem em nós também atingem a criação vemos a nossa inteligência a nossa inteligência que antes estava só orientada para a verdade agora está obscurecida portanto quantas vezes pensamos que estamos a pensar bem estamos a pensar mal quantas vezes pensamos que estamos a a a a fazer um juízo bom e não é verdade aquilo que estamos a pensar portanto o erro entrou na nossa inteligência a vontade ficou quebrada a fraqueza a fraqueza de vontade atingiu nos portanto quantas vezes nós queremos fazer o bem e acabamos por fazer o mal quantas vezes fazemos um propósito fazer uma coisa e sai-nos tudo ao contrário portanto vemos que a nossa vontade não é uma vontade firme não é uma vontade fraca agora quero já não estamos assim e o nosso corpo também os nossos sentidos vemos que o nosso corpo cresce mas está sujeito às doenças aos sofrimentos está sujeito ao envelhecimento portanto as peças do nosso corpo estragam-se mesmo que a gente não queira a gente vê isso e vemos que este corpo que envelhece está destinado à morte e vemos que as mesmas coisas sucedem tanto no reino animal como no reino vegetal como no reino mineral até as estrelas morrem por isso vemos que as consequências do pecado atingiu toda a criação embora que a vitória de Jesus Cristo com a sua ressurreição abriu também para a criação um caminho que também ela vai ser glorificada portanto a vitória de Cristo ressuscitado também vai a criação vai ela também ser libertada de todas as consequências do pecado como também o nosso corpo através da morte a morte não é um castigo a morte é um remédio porque põe fim a esta existência sujeita a tantos infortunios a nossa alma a nossa alma também sofre por exemplo vocês vejam a dor do luto quando a gente perde um ente muito chegado um ente querido a dor do luto da perda é muito diferente de uma dor de cabeça enquanto uma dor de cabeça a gente toma um comprimido e passa a dor do luto não há comprimidos que passam por exemplo a angústia a angústia é a dor da alma vemos a ansiedade o medo é tudo doenças da alma é tudo dores da alma dores da alma por isso vemos espiritualmente nós também sofremos e a morte mete fim a esta condição de vida vocês já repararam que com a morte termina o número dos nossos pecados com a morte o diabo não pode mais tocar não nos pode mais tentar não pode mais acabou o tempo que ele tinha para nos atacar por isso ao terminar o número dos nossos pecados termina também o tempo para o demónio nos atingir por isso vocês vejam o nosso corpo tem que ser lançado à terra mas na esperança que também um dia ele vai ressuscitar a semelhança do corpo de Cristo e para nós fazermos uma pequena ideia como era a criação antes do pecado original nós temos que olhar para a Santíssima Virgem porque só ela foi aquilo que Deus queria que nós fôssemos portanto só ela teve a natureza humana isenta de todas as consequências do pecado original por isso ela não teve que esperar até o último dia a ressurreição do seu corpo e a glorificação do seu corpo porque o seu corpo já foi concebido sem o pecado original e sem as suas consequências por isso é que Deus nos deu a sua mãe para a nossa própria mãe porque nós somos pobres Jesus deu-nos uma mãe que é rica nós somos pobres em que? em tudo pobres na graça Maria cheia de graça nós somos pobres de saúde Maria é a saúde dos enfermos nós estamos sempre aflitos Maria é auxiliadora Maria tem tudo o que nós precisamos por isso ela foi dada para mãe dos filhos de Deus que são pobres pecadores por isso eu queria terminar esta meditação com uma palavra de Juan Diego aquele índio que viu nossa senhora no México no Monte de Peac que ele dizia muitas vezes mãe eu não te mereço mas necessito de ti e é isso realmente nós não amamos nossa senhora como ela merece muito longe disso amamos muito imperfeitamente mas precisamos dela não por causa das nossas virtudes mas por causa das nossas misérias amém